O quebra mole é aquelas placas que põe lá na vila, fala só. Ah, fala isso aí também, também tem vergonha de ficar falando. Mas parece que você estava falando com relação a uma placa do lixo lá. Isso. A entrada da vila. Só um minutinho. Mas vai ter uma conscientização, por exemplo, do pessoal não jogar lixo? Não, não se resolve. Porque a placa não se resolve nada. Não, não se resolve. Isso tem que ver da população também, porque muita gente vê que está jogando lixo lá, um saquinho, alguma coisa, coloca e não joga na rua. Porque ali está uma pouca vergonha também. Muita gente joga no lixo naquela frente ali. Ó, por causa... Esse menino está só na mão do Senhor Jesus. E é por protesto por ele e não é só ele não. Para muitos que já morreram lá, podia ser um filho em meu, podia ser um filho em qualquer um. Mas a gente quer justiça, a gente quer as coisas do mato, a gente quer mudança naquela terra lá. Que susto. Então, a gente quer melhoras. Para todo mundo. Eu digo uma coisa. De um lado, vocês pegaram aqui para melhorar. A questão da conscientização da população. Vocês já têm alguma... Aquele que vocês podem fazer com relação a segurar a criança, porque as crianças estão ficando atravessando aquela rodolinha correndo, para não jogar lixo. Vocês têm alguma ideia daquilo que vocês vão fazer do lado da população, a conscientização da população? Então, é ali, a pista é passada para todo mundo. Só que ali não tem a sensação indicando que tem quebrar rampa, que tem a sinalização que pode a gente atravessar. Tem uma pista que desce. Se você for correndo, você não sabe se é um cachorro ou se é uma criança que pode entrar na frente, ali na hora. É mal feita, porque está lá para todo mundo ver, que é uma rampa, como que ela desce, é um mato de um lado, um mato de outro. Ali pode descer como pode descer uma moto, pode descer uma bicicleta ou uma criança até correndo. Ali poderia sim ter uma rampa, uma escada, mas na frente ali tinha que ter uma sinalização indicando que podia passar. E daí vinha o carro, via a sinalização ali, poderia até parar, mas ali não tem. Ali tem mato de um lado, mato do outro, uma rampinha, que ali pode, uma criança, a inocência de uma criança. Até a gente? Até eu mesmo, se eu vou atravessar lá, eu olho, tem hora que eu não vejo direito, o carro vem e ainda eu volto para trás, porque... Que nem aconteceu o caso daquela senhora que morreu ali. O meu pai mesmo está no site. Teve quatro pessoas que já morreram naquele lugar ali, então não pode continuar uma coisa dessas? Pode puxar no site lá, Dedé Barbeiro foi acidentado ali também, duas vezes, de bicicleta, na mão certa, bateram nele, jogaram ele. Meu tio foi acidentado ali. E ele podia estar morto agora, porque graças a Deus que não aconteceu nada e a gente está pedindo que possa arrumar lá, de qualquer maneira. E é o presidente para morrer? Ele prometeu para a gente. Ele prometeu em 60 dias, que em 60 dias não tomou a providência, a população volta de novo para o marco devido. Porque agora todo mundo está vendo que cara e coragem para isso, mas vem. Dia da eleição mesmo, dia da eleição mesmo, morreu a menina lá, que foi o dia... A Fran, morreu a Rose, morreu a dona Marinha, tudo atropelado. E a gente quer justiça, gente, porque não dá. A gente vai esperar 60 dias, se não for a gente vai voltar na rebolice de novo.